Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ait e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central e hoje no Central News eu vou te contar as últimas novidades do mundo dos games, então bora lá. Ele sequer foi lançado oficialmente, mas PlayerUnknown's Battlegrounds já é um sucesso bem grande de vendas para PC desde que ficou disponível na Steam em março. O Steam Spy estima que até agora foram vendidas mais de 5 milhões de cópias, mesmo que os números não sejam oficiais, a margem para erros é bem baixa. O número não surpreende se formos analisar que em junho já havia sido anunciado que foram vendidas 4 milhões de unidades em apenas 3 meses. Battlegrounds também teve um anúncio na E3 de que uma versão para Xbox One está em fase de desenvolvimento, mas por enquanto só está disponível no PC mesmo. Firme e forte, a Ubisoft ainda não desistiu de Ghost Recon Wildlands e anunciou o novo modo Ghost War Mode, um modo de jogo competitivo de 4 vs 4. Ghost War Mode é uma experiência de 4 vs 4 de deathmatch em duas equipes de soldados especializados batalhando em diversos ambientes. Cada time terá um papel definido, assim como seus pontos fracos e pontos fortes, com mapas baseados nos locais do jogo com adversidades, armas e oponentes diversos. O novo modo estará disponível gratuitamente e em breve terá um beta aberto. Certamente, a DC não poderia deixar de dar alguma novidade sobre Injustice 2 na San Diego Comic Con 2017 que está rolando agora. E dessa vez, a DC e a Netherrealm revelaram a estelar do game, mostrando seu estilo de luta, técnicas e habilidades especiais. Estelar é a última personagem do primeiro pacote de lutadores de Injustice 2 e está prevista para ser lançada em agosto. A editora IDW anunciou na San Diego Comic Con 2017 que vai lançar uma série de HQs do Sonic, porém nenhum detalhe sobre a equipe criativa ou sobre a trama foram revelados. A editora apenas disse estar trabalhando com diversos roteiristas bem queridos pelos fãs e que busca expandir mais o universo do Sonic. Nenhuma previsão de lançamento da nova série de quadrinhos do Sonic foi dada. Ainda falando da San Diego Comic Con, a Warner Bros Games revelou o novo trailer do tal aguardado game Terra-média As Sombras da Guerra. O trailer protagoniza Larkana ou Xelob no original, uma vilã que terá um grande papel na jornada do player encarnando Talion. Vocês estão ansiosos para Terra-média As Sombras da Guerra? O Doomfist está para sair, como todos sabemos, mas como é de praxe de todo game popular, sempre tem alguém que reclama de alguma coisa, né? Dessa vez, um artigo da Pace Magazine, de autoria de Jeremy Winlow, comenta o fato de Doomfist ser desapontador e ainda enumera algumas razões para isso. Um dos motivos para o Doomfist ser um problema seria o fato dele cair em uma série de estereótipos negativos para negros. Sabe, pelo fato dele ser negro, terrorista, subsaariano, como os que comumente se envolveram em tráfico de ações de guerrilha contra outras nações. Outro clichê que o autor apontou foi o fato dele ser careca, já que todo negro em posição de poder de autoridade seria careca. Meu, isso não faz o menor sentido. Dentre diversos fatos apontados, o Winslow completou dizendo que é louvável que uma personagem gay seja a mascote e a cara do jogo, mas é decepcionante que um personagem tão estereotipado tenha sido criado. Eu acho mesmo que isso aí é muito mimimi, só acho isso. O beta de Destiny 2 está em andamento, e claro que os players já deram seu feedback para a produtora. A Bungie aproveitou a ocasião, agradeceu e fez um anúncio em seu site oficial, informando que tiveram muitas atualizações no primeiro game, mas Destiny 2 é um jogo novo, com uma tecnologia nova. A nova tecnologia precisa ser testada e a fase de teste é crucial para avaliar como o novo modelo de servidor está se comportando. Uma das principais críticas foi o equilíbrio do PVP, com habilidades reduzidas e demoradas, que prejudicavam o modo de jogo. A Bungie já afirmou prontamente que a afinação do modo mudou bastante desde que o beta foi finalizado. Segundo Rob, designer líder do beta, a natureza de um beta neste caso requer que seja baseada em uma versão do jogo que na verdade já tem meses. Portanto, em muitos casos, o feedback dado ajuda a avaliar as mudanças que foram feitas com base já em feedbacks internos. Bom galera, essas são as notícias de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você for novo aqui na central, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Aqui quem falou com vocês foi o White, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa, fui!